A Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Veja minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e veja, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Sinais da presença de Jesus. Com Maria Madalena foi o jeito de pronunciar o seu nome. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus no partir do pão. As mulheres que foram ao túmulo se encantaram com os gestos de Jesus. Os apóstolos reunidos no cenáculo, no texto que acabamos de ouvir, fizeram também a experiência da presença de Jesus. Ele comeu um pouco de peixe diante deles. São esses sinais da sua presença. Deus nos ama com muita seriedade, com muita dignidade. E amando-nos, Ele também nos oferece esses sinais da sua presença. Os discípulos reunidos no cenáculo, ainda que temerosos, confusos, até pensavam que fosse um fantasma, eram muito frágeis também na sua fé. Mas Jesus abre os seus ouvidos e as suas mentes para entenderem todas as coisas. Só que não os deixa apenas com uma verdade a ser guardada no bolso, de que Ele está vivo, ressuscitado. Não, Ele lhes dá uma missão. Eles deveriam ser testemunhas de tudo aquilo que experimentaram com Ele, para que o perdão dos pecados, a salvação, chegue a todos os recantos da terra. Podemos entrar no cenáculo e participar dessa mesma cena com os discípulos. Somos convidados a vivê-la com intensidade. E somos nós também, a partir da presença do Senhor e dos sinais que generosamente Ele coloca à nossa disposição, somos convidados a dar testemunho de Jesus, onde quer que nos encontremos. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.